Léo, olha lá, andando num carro do seu tempo aí, olha lá, mano, esse daí eu sei dirigir, hein, mano. Ah, daí você lembra o quê? Duas marchas que tinha? Era uma só, mano, era quase automático, só tinha a primeira. Era só pra frente, não andava nem pra trás o bagulho. Pra frente, eu andava pra trás, porra. Olha a capa do rúculo, não quero ver. Só que tem inimigos aqui, ó, o ninja rosa. Ti, você descobriu como é que entra, já? Já, porra. Aqui em cima tem uma entradinha, hein. Ah, tá, achei uma aqui embaixo. É pra arrombar os coques. Vamos arrombar. Basicamente é isso. Esse aqui é o novo modo de jogo. O tal do novo modo de jogo. O Granacernes. O Granacernes. O Granacernes. Puta, mataram o coleguinha do meu lado aqui, mano. Rapaz, nem falamos oi, nem nada, né? Ah, claro que falamos, esqueceu, caralho. Falamos? Falamos. Você falou helicópterinha, que é o namoradinho do Rosão. Matei o meu, ti. Boa. Fala com a Vale 2 aqui, hein. Puta, nem me lembra da... Ai, eu tava abrindo um, aí eu morri. Fuck. Ei! Tomei, lamei. Cotearam... Nossa, ti... Meu Deus, seu, sua múmia paralítica. Viado, olha isso, maroto. Ah, não, velho. Ok. Eu caí lá do último andar pro primeiro, velho. Que que nem merda, mano. O boneco não aguenta cair de dois andares, pronto. Era esse o seu ponto, né, ti? Temos informações, tá entendendo? Opa. Statística aí pro pessoal que gosta. E cair de dois andares, você morre igual merda. A gente tá aqui pra testar as coisas, né, certo? Tendo de arrasa pro pessoal e jogar já com conhecimento na cabeça. Eu tô aqui batendo a testa na parede, quase. Oh. Uou. Olha aqui pra mim, ocp. Já meti um rapel aqui, hein, mano. Ai, só colante. É... Eu fui em direção à explosão e não estava errado. Tem um cara no canto ali, ti. Vai. Vai o cê. Vai o cê. Vai o cê que é melhor. Até melhor de mira Nossa Nossa senhora Mas eu amou Mano Ai eu atirei no amigo Puta que pariu Oh foi mal mano Caralho Nossa me acertou Eu vou fazer igual a outro mano Dá uma animi Dá uma animi Lembra? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ai tem aqui em baixo Ai tem aqui em baixo Mano mano como eu fui múmia velho Cara é uma 12 O bagulho espalha Como que você errou Ah você tava na minha tela Claro que eu tava Ah droga Mas eu acho que defender vai ser mais fácil Vai dar tudo certo Eu ia te contar uma versão muito menos pior que aquela É se não tivesse vendo né mano Olha tio eu dei um tiro a ser e quem não sei como não morreu Rapaz deu um trabatismo cradiano mas ele está com vida ainda Meu Deus olha olha o penteado da moda do Warden Olha o penteadinho da moda Cara puro estilo Cabelinho na régua Cabelo na régua Bigodinho fininho cabelinho na régua Quando olhou pra mim olhei pra ela eu falei assim O que é o negrito nem fodendo Ah não nem fodendo que é o negrito Põe o saco pra fora Os caras vão morrer mano Nem a pau mano A decisão tá rolando É por isso vocês tão perdendo Porque nós tá aqui caralho Puta que pariu negrito Nossa senhora Se nós vamos levar um TK nos próximos dois minutos Tá bom Tá bom pô Ah esse aqui parece que não quebra tanto hein Me dá cobertura Ui quase atirei no seu pé mano Caralho Para mano por quê Não eu tava atirando no chão pra ver se abria Tem aqui tem aqui tem Ai eu vi a cabecinha Eu vi a cabecinha Não tá muito longe pra gente tirar daqui Ah ele e nós e nós nele O que você caiu Não Caiu que nem bosta Não 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 Ah não Mano O cara deu Toma Filha da puta Ai É amigo É amigo Se nós vamos levar um TK nos próximos dois minutos Tá bom Foi mal Foi mal Como é que levanta o cara Foi mal mano Relaxa velho Ai Oito O cara morreu na minha frente aqui Ai Toma safada Toma Toma Gostosa Chinê E agora Ti Que que eu faço Aperta a Caralho Chinê Olha lá Tá aí embaixo hein mano Um pouco pra direita e embaixo Um pouco pra direita e embaixo Tipo aqui Ele é onde esse Léo tá Olha lá Isso daí não é ninguém não Pareceu Deixa eu fingir que eu sei o que eu tô fazendo aqui Caralho Pô Normalmente você me ajuda O que que tá acontecendo Uai Caiu o cofre Você viu Puta que pariu Mas quem aqui Tente não morrer Uuuuuh Nossa gang virou Todo mundo morreu Todo mundo morreu Oh shit Toma baby É Ai perdemos Puta acabou Conseguimos carregar Pô Eu achei que ia até 5 Valeu né cara Mas da hora o modo de jogo Foi bom pô Vamos mais uma pô Falou Bora Bora pra próxima Mas que essa aqui não deu não É que a gente não conheceu Cara tem uma desculpa tudo né querido Sempre Não mas eu acho que o esquema é o seguinte mano Você é Entra por baixo Quebra tudo Aí o cofre cai lá no 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 primeiro andar né mano Eu acho que esse é o esquema Eu acho que esse é o esquema Eu acho que esse é o esquema Estraterrocos Você tá tomando remédio Que você tá ficando mais inteligente Caralho É óleo de peixe né mano Ômega 3 Puta que pariu Mas como é caro Eu contrato mendigo Eu lambo ele Porque eu tenho mais ou menos o mesmo gosto Caralho Achei que você ia falar que tomava água da sardinha Alguma coisa menos pior Do que chupar um mendigo Não não Foi água da sardinha Você entendeu o que O nome do mendigo é sardinha O cara é o sardinha Esse daí é o nome da marca pô O nome da marca é da sardinha Chama corpo do mendigo E o mano pata na rua Fala sardinha O mendigo Cara Tá tomando água da sardinha Leite de sardinha Que nojo Mano Se nós derrubar os cofres Tudo lá para baixo Fica só esperando embaixo Justo Justo né Eu derrubei um cofre aqui Na verdade eles Ó pega aqui Cadê Põe para fora aí Eles precisam desativar todos os crof Se a gente ficar marcando um crof Eles não vão conseguir mais desativar todos os crof Pô que milagre estou vivo Eu morri já What? Mas já? Pegaram tudo? Ah são só três São só três cofrinhos Meu amigo Pô é rapidão para abrir o negócio mano Eu achei Eu não vou Nossa mano Esse foi foda Não tem aquela fase de drone mano Você simplesmente vai Eu também fiquei esperto Nossa Ah eu tava andando mal tranquilão Na desigualidade Porra Faz favor Tira essa parte aí Tira essa primeiro Esse do primeiro round Ele nem serviu mano Porra Eu andando mal tranquilão Eu falei Ah é Tem tempo né Vou dar uma passeada no mapa Caralho Caralho Pegar o Oryx Nem sei o que ele faz Mas a cabeça O ícone dele é um bodinho Ah Pode Que cara calejado que esse maluco tem né mano Parece aqueles cara que você vai dar um soco Vai doer sua mão e não a cara dele Caralho Cuidado se eles já estão aí hein Esqueça Desperation aqui não Suco de fruta Eu acho que o primeiro que vai morrer é o suco de fruta Tem a impressão Tá tudo aqui Aí ó Nossa Eu sou Eu sou Que tente cara Eu tenho poderes paranormais Mano Como eu errei tudo isso Mano do céu Venha Venha Mano Deixa sua moça de bem Nice Ah é matei um Você matou Ok matei foi dois hein Boa Tico Agora é pra atacar Agora eu te perdi Porra tá otimista pra caramba aí mano Porra Você tem uma coisa que eu tô otimista Olha minha skin mano Eu nem tenho essa skin Como que eu não tenho essa skin se você tá com ela Eu acho que é do evento Ah deve ser alguns né É verdade Que mais que é do evento Eu quero pegar o machucador Olha lá gridlock Ui ela tem barba O que? O que? Caraca ali Cadê os caras? Cadê os caras? Ai Nossa levei ti Ó o cara tá aqui Ó o cara tá aqui Se quiser adrenalina Levou pro inferno? Nossa deitei o mano Mas eu jogo demais Vai tomar no cu Você não joga pouco não tio Joga demais Eu jogo demais Ganho de menos Mas eu jogo bastante Mas eu jogo Eu jogo o dia todo Jogo bem Não jogo não Tô treinando Tô treinando todo dia Olha os mano descendo a doze pra tudo que é canto Cara é muito gostoso usar doze Bagulho gostoso É gostoso demais Cadê o ultimo cofre? Aqui ó Vai Hiromix Eita Vai Hiromix Cadê o mano? O cara tá aí Pois é Cadê? Esse É onde mas tava aí Cai cofre O que foi isso? Uiiiiiii Nossa mas cê tá violenta heiti Caralho já pula atirando e plantando baladeira Eu tô bravo porra Ih morri Brabão pra caralho Te vinguei Te vinguei Haha Te vinguei É amigo Eu dei um Meu inimigo deu outra Caralho Olha o cara te vendo ali Toma Em cima tem uma Isso Toma Caralho Caralho Ah não Só de raiva vou abrir esse cofre Ah Tic 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 Aí! Ai, sou! Será que ganhamos? Ganhamos! Está equilibrado, hein mano? Alço, caral! Pera, eu sou um MVP e alguma coisa errada já aconteceu. Que que tá havendo? Que estranho. Tá bom, né? Universo paralelo, entramos em outra dimensão. Você matou dois a mais que eu ainda. Eu sei o que que eu fiz demais. Eu aceito, eu aceito esse MVP. Você mamou os caras antes da partida. Eu mamei! Só deu uma dedilhada nos bagos. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like, hein, coroi? E compartilha nas redes sociais, certo? É isso aí, se você não é inscrito aqui no canal da Gildasoft Brasil ainda. Inscreva-se! E nós se vê na próxima. Um beijo e tchau! Um abraço, até a próxima e blau!